Música Chegou aquele momento da gente falar sobre saúde, né? Tem algum momento da vida que algumas pessoas precisam de fisioterapia por causa de algum acidente ou então por algum tipo de dor crônica. O tratamento, gente, é importantíssimo, mas tem muitos pacientes que cometem um grande erro. Eles acham que após algumas sessões, só porque a dor parou, podem abandonar a terapia. Até errado, viu? A Edilene tem desgaste no joelho direito e a fisioterapia tem ajudado bastante. Hoje ela está na sétima das dez sessões indicadas pelo médico, mas essa não é a primeira vez que a aposentada faz o tratamento. O motivo que fez a Edilene voltar aqui para a sala de fisioterapia é um dos equívocos de muitos pacientes. Eles fazem apenas algumas sessões de fisioterapia e abandonam o tratamento porque não sentem mais dor. Mas o alívio da dor não quer dizer que o tratamento terminou. Eu fiz umas dez, parei. Melhorou? Achei que não tinha necessidade, parei. Aí voltou de novo, eu tive que voltar ao médico porque voltaram as dores de novo. E o paciente, ele faz, por exemplo, dez sessões, mas para alcançar os resultados, né? Seja redução de uma inflamação, ganho de amplitude de movimento, no caso de uma fratura, e depois fortalecimento muscular, por exemplo, não com dez sessões você vai alcançar isso. Então, o paciente tem que ter paciência, persistência, nenhum acompanhamento médico até alcançar todo o processo de reabilitação. A fisioterapia é feita por indicação médica e, na maioria dos casos, o tratamento é de ortopedia. As dores na coluna são as campeãs nas clínicas dos especialistas. Todo mundo um dia vai ter dor na coluna, isso é fato. Então, hoje existem vários métodos de tratamento e foi uma área que cresceu muito dentro da fisioterapia. Não mais do que outras, porque o processo de envelhecimento é inexorável. Nós somos um país que está envelhecendo. Então, a fisioterapia torna-se cada dia mais importante na vida do indivíduo. As sessões de fisioterapia também são indicadas para quem tem problemas respiratórios. Para a Ednalva, o tratamento foi indicado por causa da asma que ela tem desde adolescente. Ela também já parou o tratamento e agora não falta nenhuma sessão. Não vim mais e aí acaba prejudicando, como eu te disse, a qualidade de vida. Quando você está juntamente com um profissional que é hábil para te ensinar, então tudo fica melhor. Então, eu nunca mais vou parar.